E aí galera, nesse vídeo estou aqui para estar comentando com vocês sobre algumas teorias relacionadas a essa imagem que estou mostrando aí para vocês. Então logo de início eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, porque assim você sempre vai ficar por dentro de atualização, de novidades, tudo relacionado a Dragon Ball Legends. Então bora para o vídeo, e é o seguinte, como todo mundo já sabe, vamos ter o vídeo And Stuff, e a Bandai lançou essa imagem com essa galera fazendo algumas poses bem diferenciadas. A partir desse momento o pessoal começou a criar teorias aí nas redes sociais. E é basicamente essa imagem que estou mostrando aí para vocês, cada um que está lá na imagem do vídeo And Stuff, está fazendo uma teoria relacionada a um personagem do torneio do poder. E cara, sinceramente eu concordei demais com essas teorias aqui, simplesmente cada um que está nessa imagem está fazendo a pose dos personagens. Olha só, do Hit, tem do Frieza, do Topo, Hakai, tem também aí do Vegeta Evolution, e a única que eu não concordei muito foi com essa do Goku, Instinto Superior completo. Eu achei que não combinou muito, mas é o que a galera está falando aí nas redes sociais. Então galera, o que vocês acham dessas teorias? Realmente esses personagens vão estar chegando nas próximas atualizações? Será mesmo que esses personagens vão ser anunciados nesse vídeo And Stuff? Comentem aí para a gente fazer aquela troca de ideias, e fala a sua opinião sobre essas teorias aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi basicamente para mostrar para vocês essas teorias que estavam saindo aí nas redes sociais. E é isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.